Boa tarde, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco estaremos iniciando a Hora do Ângelos. Esta oração mariana que tanto agrada a Nossa Senhora, a hora que o céu salda a Virgem Maria. Vamos assim esperar os nossos irmãos para juntos assim louvarmos a Santa Mãe de Deus, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva para que mais pessoas possam ser alcançadas pela evangelização. Seja bem-vinda, Graça Almeida, Marilene, que você também possa compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Vamos colocar também algumas intenções. Boa tarde, Sales. Sejam todos bem-vindos. Vamos colocar algumas intenções pela Santa Igreja, pelo Santo Padre e o Papa Francisco, por todos os cardeais, por todos os sacerdotes do mundo inteiro. De modo especial também pelo nosso parco, o Padre Carlos, pelo Padre Willassi. Rezemos também por toda a nossa comunidade, todos os membros, apoiadores, amigos, todos aqueles que nos ajudam, de modo especial por cada um que nos acompanha pelas redes sociais. Pedimos também pelo fim desta pandemia, para que o sangue de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, lave todo mundo deste vírus. Pedimos também, de modo especial, pela saúde da Maria, nossa mãe fundadora, que uma gota do sangue de Jesus recaia sobre ela, sobre a Marilene e sobre mim. Pedimos também por todos que estão acometidos por este vírus, para que o sangue de Jesus lave a cada um. Pedimos também por todos os médicos que estão na linha de frente, lutando contra esta doença. Boa tarde, Rosali, seja bem-vinda. Pedimos também por todas as intenções da Rosali, da Rivalda, da Rivanda, todos da Família Almeida, pela saúde e proteção, também da Leudinha, do Sales, Marilene, pedimos também por todos que Nossa Senhora passe à frente de todas as nossas intenções. Rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse, Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vô-los suplicamos, a fim de que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos à glória da vossa ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pedindo também a poderosa intercessão da bem-aventurada Maria Pia Mastena por toda a situação que estamos passando, acometidos por este vírus, pedimos a intercessão dela de modo muito especial para todos nós aqui da casa, da comunidade que moramos, pela Marilênio e todos aqueles que estão acometidos por este vírus, que a bem-aventurada Maria Pia Mastena interceda por nós, pelo mundo inteiro e pela família de cada um que está participando conosco pelas nossas redes sociais. Também pedimos de modo muito especial por todos aqueles desfigurados nos nossos dias de hoje, pela injustiça social, por aqueles que estão em situação de rua, por todos os drogados, por todos aqueles que estão acometidos com fases terminais de câncer, para que a bem-aventurada Maria Pia Mastena possa interceder pela humanidade toda e por nós. Rezemos. Senhor Jesus, que chamastes, Madre Maria Pia, a ser um reflexo do teu amor para as famílias, os pobres, os doentes e os abandonados. iluminai o nosso coração a fim de que possamos reconhecer o teu rosto nos nossos irmãos e irmãs e dai-nos, por seu exemplo e pela sua intercessão, realizar gestos de caridade e de esperança para assim alcançarmos a plenitude da vida nova. escuta a nossa oração por aqueles que desfiguram o teu rosto e pelos que não o reconhecem em cada pessoa. Faze que nós, com a ajuda da bem-aventurada Maria Pia, sejamos capazes de restabelecer a tua imagem impressa em todo homem e em toda mulher. desde a criação concedei-nos também a graça de que por sua intercessão confiantes te pedimos. Pedimos pelo fim desta pandemia, pelos nossos familiares e por cada um de nós daqui da Casa da Comunidade, por mim, pela Maria, pela Marilene e por todos os membros da Comunidade, como assim também todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também por todos os reparadores que estão fazendo a reparação para que sejam protegidos e abençoados por intercessão da bem-aventurada Maria Pia Mastena. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos também pela saúde da Davi Nide Maria que uma gota do sangue de Jesus recaia sobre ela. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó bem-aventurada Maria Pia Mastena, rogai por nós. E logo mais às quinze horas nos encontraremos para rezarmos o Santo Texto da Misericórdia que você possa convidar os seus amigos, familiares para juntos assim clamarmos a misericórdia de Deus sobre nós e toda a humanidade. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. Tenham todos uma santa tarde e que Deus nos abençoe e nos proteja de todos os males. Assim seja. Amém.